Fulano de tão é metido. Metido por quê? Por ser separado? Me chama de metido, mas não me chama de safado. Não chama amigo pra falar do teu problema, anda pra dentro do teu quarto e chama o teu Deus. Mas quando Deus abriu a boca através da boca de Isaías e disse, Aquiles não entra, é Deus dizendo, capeta, eu não vou deixar fazer com Ezequias o que fizeram com os outros. Deus não tem compromisso com um safado, pilantra sem vergonha, adúltero, fornicário, Deus não tem compromisso. Mas gente que anda assim, se ajoelha sozinho, mas se Deus falou que vai vir comigo, aí, filho, eu posso até dobrar o joelho sozinho, mas levantar sozinho, não levanta. Eu já estou profetizando que Deus está entrando contigo nessa guerra. Eu estou profetizando que Deus está dizendo, agora você não mete a mão em espada, você não vai precisar lutar. eu, Senhor, pelejarei por vós essa causa. Deus está mandando eu te dizer, estão te afrontando, estão mais dinheiro com você, estão querendo tocar em você. Não vai pra rede social lamunear, não vai pra rede social se defender. Entra dentro do quarto, fecha aquela porta, ora! 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 Amém! 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 Obrigado.